E aí, Clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com a Blair Witch, ou a Bruxa de Blair Jogo pra PC e Xbox One de terror E a gente vai continuar a gameplay, vamos ver até onde a gente vai hoje Muito bem, no último episódio, primeiro a gente entrou aqui na floresta em busca de um menino A fim de ajudar o xerife da região a encontrá-lo E agora a coisa ficou bastante estranha, confesso A gente se perdeu do xerife e eu acredito que o xerife esteja desaparecido agora e o auxiliar dele também No meio disso a gente teve muitas alucinações Resolvemos alguns puzzles aí O cachorro tava aqui agora Bom, tudo bem Resolvemos alguns puzzles Inclusive aí do painel De fusíveis da camionete Agora vamos lá, vamos passear aí pela floresta Enquanto tá cedo Eu acho que vai dar Tudo muito errado, viu Quase certeza Com claridade é bem melhor, viu De noite é um pesadelo a floresta E tem uma... Uma mata Tinha um episódio que a gente combinou com o xerife de nos encontrar lá embaixo numa árvore branca E no final das contas a gente estava na mesma árvore que o xerife Só que a gente não se encontrava, apesar de estar no mesmo lugar Bem bizarro mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos fazer um experimento Tentar morrer nesse episódio Muito bem Nessa gameplay a gente pula todas as... 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 As animações E a gente evita as coisas demasiadamente violentas O cachorro encontrou alguma coisa aí Cachorro encontrou alguma coisa aí E o cachorro encontrou alguma coisa aí Cachorro encontrou alguma coisa aí Muito bem, a gente encontrou a primeira foto e... Também a gente encontrou aí o auxiliar do xerife Parece meio morto Vem cá, Jorim, vem O que que é isso? Tem algo na boca? Oh, uma fita vermelha As fitas vermelhas alteram a realidade Vamos ver o que aconteceu O que você estava fazendo aqui, Sharon? Então é um... É um homem O que que é isso aqui? Achamos uma pá? Eu nem sei como a gente fez a pá aparecer Mais um aqui Vem cá, bolete Vem cá Vem cá, bolete Vou mostrar a pá pro bullet Acho que o bullet não está muito interessado na pá não Vamos atrás dele Outra coisa que a gente viu no último episódio Foi monstros Apareceram monstros A gente enfrentou eles Não estou entendendo é nada Acabando a zoada Nossa A realidade está mudando de novo O personagem não corre O que temos aqui? Capacete Guitar Eita, porra Vamos correr aí Não sei se o que está acontecendo A gente tem uns flashback de guerra O nosso personagem traumatizado Ah, minha nossa Estamos usando nem a lanterna Mas Posso usar lanterna? Não, não posso Uma árvore gigante Redwood, né? Eita, o bagulho está ficando Trash demais É muito alto o som É muita coisa piscando Agora tem a lanterna A saída foi totalmente vedada O cachorrinho está aqui com a gente Nossa, cara Isso não está bom não, viu? Não estou enxergando é nada Eu não sei nem se tem lado certo Acho que não A gente tem que passar por esse trauma Não dormir à noite Puta Oh my God Puta Puta Estou acostumado com esses jogos Puta 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 Puta, onde você está? Puta Aqui dá para dar uma garimpada Mais uma fotinha Outro Eu me pergunto quem são esses pessoas Lucas Lucas? Ah, não, não, não. O negócio vai estreitando. Acredito. Morremos? Não. A gente não consegue nem olhar pra trás nem ir pra frente. Oh, a gente tava preso mesmo. Vamos, amiguinho. Coração tá na boca. Vai ter um jumpscare, não vai não. Ah, minha nossa. Vamos, vamos, vamos. Eu tinha que tolar agora. Ah, não quero saber não. Pode ser o que for nesse celular aí. Tão de parabéns quem fez esse jogo, viu? Eu queria mesmo é correr, viu? Ah, minha nossa. Ah, não é nada. Ah, que bom. Cranes Rolândia. Eu vou te dar um pouco de nada. Eu vou te dar um pouco de nada. Definitivamente, meus personagens, meus traumas vão aí. Definitivamente, meus personagens, meus traumas vão aí. Já deu, né? Tá bom. Tá bom. Vamos acordar, não, menininho. Uh! O Borat acordou a gente. Voltamos pro acampamento, hein? Tá tudo ótimo, Borat. Tá tudo ótimo, Borat. Aqui, esse bagulho aqui. Tô fazendo barulho. Marius? Vou dar uma olhada, né? Não custa nada explorar a floresta depois de tudo isso. Ah, achei. Mais uma fitinha. Parece que alguém deixou aqui para nós. E aí... E aí, qual que é o próximo? É ele. Ele guardou algo próximo. Vamos encontrar um amigo. Vamos voltar lá no túmulo, agora que a gente achou a fita. A gente está quase decorando. A hora que a gente decorar não vai servir mais para nada. Aqui está a vela. Aqui está a vela. Então, o túmulo está aqui para cima. Olha aí. Quando a gente passou daqui, a pedra estava em pé. Vamos ver. Opa! 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 Calma aí, menino. Que joada essa cavada vai estar valendo. A Taffy East Creek Timber Company. Esse lugar é de alguma forma conectado com o matador. Você acha que você pode pôr isso, amigo? Vem aqui, garoto! Olha, garoto, é muito importante. Bom, calma, garoto, calma, calma, você está muito afoito. Vamos lá, menino. Precisa pôr a lanterna na mão, né? Nunca se sabe. Com certeza vai vir um desacerto. Isso aqui não tinha um rival? Não sei se eu quero saber quem está no rádio. Alô? 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 Alguém me ouve? Não, você não é real. O que está acontecendo, garoto? O que está acontecendo? Mais um desses templos. O que que é isso? Tinha umas bolas rodando. O problema era a grama, hein? O que é isso? Essas aqui elas não morrem com... com luz não. Parece que a gente está a salvo na grama. Parece. Na grama não. Na areia. Aquilo ali está longe, hein? Mas vamos. Oh! 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 Ah, minha nossa! Tenho quase certeza que é impossível morrer nesse jogo. Nossa, a vista está ficando meio estranha, hein? Ai, caramba! Retira o que eu disse! Retira o que eu disse! Tem monstro para tudo que é lado. com mais de outra... Que mãe estava voltando! Pensando com as folhas... Mil Champion Uma Imper recognition Nome Mó Puta assim no fator. Por que não? Acabou? Nossa, está difícil! Está muita coisa acontecendo E o cachorrinho numa dessas Está difícil Vou correr aqui para o intermediário Nossa Aqui? Ah, está bom Que loucura A visão é terrível Para onde será que tem que ir? Acho que só tem que ficar andando Eu não posso Rapaz Vamos, bullet Ajudar As coisas irão serão diferentes se você... Tudo isso nunca... Eu nunca... Ok Está mais ou menos escuro Vamos mandar de lanterninha Ok Está salvando Eu acho que vou fazer o seguinte Para mim já fui muito por hoje Chega Chega, sinceramente Cada vez que a gente revisita Para mim chega O que é que é isso? Mais uma fotinha? A gente está juntando essas fotos Deve liberar algum artigo a gente depois Bom Vamos fazer assim Vamos parar por hoje Se vocês gostaram dessa gameplay Quer que eu continue? Deixa o seu like Se inscreva no canal E aí A gente joga jogos indie Isso aqui é bastante Diferente aí Do que a gente está acostumado A gente foi presenteado aí Com esse jogo Esse jogo A gente recebeu esse jogo Do nosso amigo aí Do canal Destino Inexorável A gente está jogando Minha nossa Então a gente vai parando por aqui Deixa um comentário aí para a gente Que a gente sempre pode estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau